Salve Flamília rubro-negra, eu sou Roberto Nazário e esse é o quadro Opinião do Coluna do Flá. E hoje eu vou falar da Copa América, que vai começar daqui a pouco no Brasil. A Copa América que talvez seja a mais tensa para a nossa vida de rubro-negros. Estamos falando de um campeonato que é visto, um torneio né, que é visto pelo mundo todo. E que fatalmente os jogadores que se destacam nesse torneio são pensados por times que acabam se interessando por peças que se destaquem. E esse pode ser um dos casos de nossos jogadores que lá estão representando as suas seleções. Com 26 anos, atuando pelo Flamengo já há 156 jogos, o contrato até 2022 e uma multa recesória de 70 milhões de euros. Coediar já manifestou inclusive seu desejo de jogar na Europa para conquistar sua tão sonhada independência financeira. Esse é um desejo de todo e qualquer jogador que atua no futebol profissional. Nós não podemos condená-lo por isso. Mas, tanto a gestão passada como o atual, na minha opinião, deram uma cochilada em relação a essa peça tão importante. Talvez o maior símbolo rubro-negro dos últimos anos. Coediar. O Flamengo joga muito, é sério, é comprometido, dá uma estabilidade gigantesca na volância do Flamengo e talvez não tenha sido tratado como deveria. E aí, se algum time quiser pegar o Coediar após a Copa América, nós vamos pagar um preço alto. Marcos Braz disse que oficialmente o Flamengo não foi notificado por nenhum clube. Mas, que a intenção dele, juntamente com o Flamengo, é que após a Copa América, com a chegada de Coediar, é montar uma força-tarefa no intuito de preservar o jogador no Flamengo. Talvez seja tarde demais para pensar nisso. Repito, se algum clube quiser contratá-lo. 70 milhões de euros não será barreira, uma vez que esse valor pode ser negociado. Se Coediar manifestar o desejo de sair e o clube, qualquer outro clube, quiser comprá-lo, o Flamengo não vai poder embarrear. Inclusive, esse valor bastante alto, significativo, de 70 milhões de euros, pode abaixar e muito, e ainda ser parcelado. Portanto, barbeiragem da gestão de bandeira e barbeiragem dessa gestão de Landinho. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. E você, opine aí. Você acha que foi barbeiragem? Precisamos ficar tensos? Ou vai dar tudo certo e Coediar vai voltar para o Flamengo e cumprir seu contrato até 2022? Curta, compartilhe, porque aqui quem manda é você. Valeu, galera. Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer. Um abraço.